O médium reclamou de um mal-estar e chegou a receber novos medicamentos. Ele permanece no núcleo de custódia à disposição da justiça já há quatro dias. Os advogados de João de Deus fizeram um pedido de soltura em favor dele. Mas o habeas corpus foi negado tanto pelo Tribunal de Justiça de Goiás quanto pelo STJ. Com o período de recesso se aproximando, o mais provável é que um novo pedido de liberdade para o João de Deus só seja julgado no mês de janeiro. Enquanto isso, a polícia trabalha para concluir o inquérito. Os depoimentos das mulheres que se declararam vítimas continuam sendo colhidos. No início da semana, começaram a ser cumpridos mandados de busca e apreensão em imóveis no nome do médium. Num deles, foram encontrados no fundo falso de um armário mais de 400 mil reais em dinheiro de várias nacionalidades e cinco armas de fogo, nenhuma delas registrada e uma com numeração raspada. Por isso, a expectativa é de que ele seja, ao fim do inquérito, indiciado por mais de um crime.